O ginásio do Olivar Lavarda ficou lotado na sexta e no sábado para as finais da Taça Brasil. Nas sextas semifinais, o Praia Clube saiu na frente do Esmaque do Pará neste chute de Neném Ribeiro e leve desvio em Barbosinha, 1 a 0. O Esmaque conseguiu um empate neste ataque. Passe para Netinho deixar tudo igual, 1 a 1, e o jogo foi para a prorrogação. No tempo extra, escanteio cobrado por Vini Escola e o artilheiro Barbosinha desviou. Gol da classificação do Praia Clube. Na outra semifinal, entre Pato e Jaraguá, só foi decidida na prorrogação. Roubada de bola de Dudu Pereira e passe para Caio Barros fazer o gol da vitória do Pato, 1 a 0. Time na decisão. Após o jogo, festa dos atletas e torcida. Pato e Praia Clube, além da final, confirmaram vaga na Supercopa de Futsal em 2024. Em menos de 24 horas depois, Pato e Praia voltaram ao Dolivar Lavarda para a disputa do título. O Praia começou melhor. Mas o Pato tentou responder. Os mineiros deram trabalho para o goleiro Johnny. Neste contra-ataque, Ian não conseguiu superar Wolverine. E quando o Pato perdeu a bola no ataque, Pedrinho arrancou em velocidade. Atravessou a quadra, limpou para cima de Ian e bateu por baixo, superando o Johnny. 1 a 0 o Praia Clube. Resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Pato partiu para o ataque. Porém, do outro lado, tinha o goleiro Ian Wolverine. Nesta chance, G parou na trave. O Praia esperava um contra-ataque para fechar o jogo. Um gol do Pato levaria o jogo para a prorrogação. A pressão foi grande, mas o Praia Clube segurou a vantagem. E com o apito final, foi só comemorar. Praia Clube, pela primeira vez, conquistando a Taça Brasil. Festa dentro de quadra, da equipe de Uberlândia, Minas Gerais. Barbosinha recebeu o prêmio de artilheiro. Johnny do Pato, de goleiro menos vazado. Pato Futsal, com o vice-campeonato da Taça Brasil. E o Praia Clube, campeão da edição de número 50 da Taça Brasil de Futsal. Pato Futsal, com o vice-campeonato da Taça Brasil.